Bom pessoal, estamos aqui na rodoviária de Fortaleza. Vamos pegar um ônibus pela empresa Princesa, com destino a São Benedito. Vamos passar o dia lá hoje e amanhã a gente volta de avião para Fortaleza. Segue aí gente. Não tem muito movimento porque são quatro horas da manhã. Eu cheguei de uma e fiquei no aeroporto até as 13h40 e lá peguei o táxi e vim pra cá. Porque eu preferia ficar lá do que ficar aqui, obviamente. Mas chegamos agora às quatro e às seis horas da manhã são os nossos homens. Interessante, né? Tem até para ir de chamada onde está discriminando todas as partidas de ônibus que tem. Pelo menos nessa primeira hora da manhã. Tchau. 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 Bom pessoal, comprei essa garrafa de água mineral. Sabe quanto é? Dois reais. Essa mesma garrafinha, sabe quanto é no aeroporto? Oito reais. Comprei uma água de coco aqui. Sabe quanto foi a água de coco? Três reais. Sabe quanto é que estava lá? Uma garrafinha industrializada. Ou seja, água de coco. Uma garrafinha industrializada. Aqui ela abriu o coco e eu bebi a água de coco do ponto de coco. Foi três reais. Sabe quanto é que foi lá? Quinze reais. Fora o lanche aqui que é muito mais barato. Então se você está no aeroporto e vai vir para a rodoviária. Deixa para comer aqui na rodoviária. É bem mais barato e a comida é a mesma coisa. Mesma qualidade. Agora, água. Não tem explicação não. Bom, já são cinco horas da manhã. Então o movimento começou a crescer aqui. Mas vamos mostrar aqui as lojas das companhias de transporte rodoviária que atuam aqui nessa rodoviária. Ali tem o guicheiro da Guanabara. Ali tem a da Real Maia. Aqui do lado tem a princesa que é a companhia que a gente vai viajar. Ali tem a São Berendito que já tem vídeo aqui no canal com ela. A Gontijo. Ali na frente tem a Itapemirim, Guanabara e tem uma terceira lá que eu não conheço. Mostraram até lá para a gente ver, né? Aqui passa pela Guanabara. O nome da empresa é Satélite. Essa eu não conhecia não. Ali do lado tem a da Guanabara também e a da Catedral. Bom, vamos esperar agora o ônibus, né? Vamos esperar agora o ônibus, né? Então, vamos lá. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL